Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Em 19 de julho é comemorado o Dia Nacional do Futebol. Para marcar a data, o Ministério da Cidadania promoveu uma homenagem a ex-jogadores e ex-jogadoras que participaram das diversas conquistas da seleção brasileira. Uma história que começou em preto e branco. O primeiro Mundial do Brasil veio em 1958, na Suécia, numa final contra os donos da casa. E a nossa seleção se acostumou a ganhar mundiais. O Brasil é o único time pentacampeão do mundo. E se tem alguém que não se contentou em apenas assistir as vitórias da seleção brasileira nas arquibancadas dos estádios, esse alguém se chama Zagalo. Ele participou de quatro dessas conquistas. Duas como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar técnico. Foram mais de 200 jogos pela seleção brasileira e muitos gols. Inclusive, um na final da Copa de 58. E numa data especial, o Dia Nacional do Futebol. O filho representou o pai na cerimônia que foi realizada no Ministério da Cidadania em Brasília. Infelizmente, ele teve algum problema de saúde, não pôde comparecer. Ele ficou muito lisonjeado. É uma honra. É uma honra para ele, com certeza. Mas não é só o velho lobo que ganhou reconhecimento. O zagueiro Lúcio, campeão da Copa de 2002. E o incansável Mauro Silva, volante do Mundial de 94, também foram lembrados no evento. Tive a oportunidade e o privilégio de contribuir com essa história tão importante do futebol brasileiro, de tantas conquistas, tantos títulos. E as jogadoras Aline Pelegrino, vice-campeã do mundo, e Tamires, que jogou a Copa Feminina no mês passado, lá na França, receberam mais um troféu. O presidente Jair Bolsonaro, palmeirense de carteirinha, fez questão de participar da festa e lembrou que, como muitos meninos brasileiros, sonhou em ser jogador de futebol. Mas o seu futuro já estava escrito. Como havia sido aprovado para a escola preparatória de cadeia do exército, meu pai decidiu, vai ser militar, que você vai ser presidente da república. Para o ministro da cidadania, o esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social. Se nós conseguirmos, e nós estamos trabalhando para isso, ter todos os meninos no contraturno da escola, no Brasil inteiro, ter todos os meninos disputando campeonatos regionais, de esportivos, mas de futebol, o futebol atrai mais que qualquer outro, e tivermos, inclusive, os nossos atletas e ex-atletas nos ajudando nisso, nós vamos mudar o Brasil. Diálogo, negociação e tranquilidade na relação com o Congresso Nacional para aprovar as reformas que o país precisa. Foi o que defendeu o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. O ministro falou sobre o trabalho de articulação política em um debate com o grupo de líderes empresariais, o LIDE, em São Paulo. Nós temos que dar continuidade às outras reformas, trabalhista, política, tributária, saneamento básico, desonerar a cadeia produtiva, e isso só vai se fazer com a ajuda de todos. A reforma da Previdência passou bem, e eu acredito que criou um clima mais ameno para que se aprove a reforma tributária. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto